Meu filho da mãe Oxo na Cachoeira Mãe Maria do Carnaval Te vejo numa foto de jornal Enrolada em um cobertor Num frio e chuvoso carnaval E vejo a receber os mouros E o respeito dos outros A quem em vida serviu Lá se vai com sua exuberância Mãe Maria da Castilho Dos trilhos do Gantania Mãe Maria da Vó Rita Do vando da Vó Agostinha Santa Maro da Castilho Dos trilhos do Alegria Mãe Maria da Vó Rita Da Mônica e Cebolinha Meu filho vem pro meu colo E com a criançada da vila Formar um oco No Carnaval No Carnaval nas baianas Pierros e mestres salas Que sambam nas cordas da quinze Ao som do sopapo da carilhinha Do samba Lá se vai com sua exuberância Mãe Maria da Castilho Dos trilhos do Gantania Mãe Maria da Vó Rita Mãe Maria da Vó Agostinha Mãe Maria da Vó Agostinha Santa Maro da Castilho Dos trilhos do Alegria Mãe Maria da Vó Rita Da Mônica e Cebolinha Da Mãe Maria do Carnaval Te vejo numa foto de jornal Enrolada em um cobertor No frio e chuvoso Carnaval E vejo a receber os louros E o respeito dos outros A quem em vida servir Lá se vai com sua exuberância Mãe Maria da Castilho Dos trilhos do Gantania Mãe Maria da Vó Rita Do fando da Vó Agostinha Santa Maro da Castilho Dos trilhos do Alegria Mãe Maria da Vó Rita Da Mônica e Cebolinha Mãe Maria da Castilho Dos trilhos do Gantania Mãe Maria da Vó Rita Do fando da Vó Agostinha Santa Maro da Castilho Dos trilhos do Alegria Mãe Maria da Vó Rita Da Mônica e Cebolinha Da Mônica e Cebolinha Mãe Maria da Vó Rita Da Mônica e Cebolinha Mãe Maria Salve Mãe Maria Mãe Maria da Vó Rita Mãe Maria da Vó Rita